MÚSICA 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 Tá começando a esquentar, não tá mais aquele frio, né? Nós estamos hoje com a banda Libertino, né? Ok, na guitarra, rickie, vocal, Cortez, Will. Cheguez, bateria. Cortez falou um pouco da... É tudo que compõe a... Não sei como é que é a jogada. Compõe algumas letras, mas todo mundo complementa que todo mundo trabalha junto na composição. Então, trazendo, apresentam uma ideia musical, faz na guitarra, traz no contrabaixo, na bateria, ou seja, traga alguma letra. A gente estuda junto, diverte, trança com a música, sabe? Estão vendendo Libertino, tá? Se vende como bom natural... A gente vende as duas coisas, na verdade. A gente trabalha as duas partes no show. A gente trabalha a parte do cover bem feito, né? Das influências da gente, que tem aí Foxy Lady, quem já curtiu sabe, rola um Pink Floyd também. Mas tem esse espaço, e as casas estão aceitando muito bem, a nossa música autoral, que é o que a gente realmente é. Mais que a influência que a gente recebe, é o que a gente transforma dessa influência, é o que a gente passa no palco pras pessoas. As casas voltando, queria agradecer o pessoal que curte o Garage, que assiste o Garage, me conta na rua, bate, te assiste na TV e tal, né? E queria mandar um abraço pra tia Eugênia, né? A tia Eugênia, lá do Mãe do Falcádio, que também assiste de madrugada, uma curtida lá na TV. Voltando aos Libertino, já fizeram um troca-troca aqui, né? Não querendo levar pro outro lado, mas fizeram um troca-troca nos lugares aí, né? Vamos falar um pouquinho do... O que vocês estão pra lançar um CD, né, cara? A gente está pra lançar um CD com o single Rock em Cabaré. Certo. A gente está em fase de edição, estamos trabalhando em estúdio aí. Posteriormente vai ser lançado, vocês vão saber a data correta e tudo mais. Que tipo de público vai no show de vocês, cara? Olha, a gente tem que agradecer ao público, porque não tem um padrão, assim. Quem vai curte, assim, desde o... Você citou a Patricinha, curte, mas também o roqueiro exigente curte. Aquele maluco que foi só pra tomar um trago e ver o que estava acontecendo. A gente mistura bastante coisa. Tem um pouco da sujeira, da distorção, tem... Mas tem o feeling do blues, tem a pegada. A gente trabalha um lance mais agudo também, em algumas regiões agudas da voz. Então eu acredito que isso agrade a todo o público, assim. Às 14h, voltando, está hoje com os Pratos Turks, né? Que a gente vai fazer um programa especial falando sobre os pratos, né? Um abraço ao Satori e ao Jair, né? Que estão fazendo a importação dos pratos, né? E vocês, cara? Quem quiser contratar a banda Libertino, faz como, cara? Facebook, vocês têm telefone, e-mail, manda todas as... É, com essa história, assim, de internet e e-mails de comunicação, a gente resolveu aparecer e pintar nesse lance também. Então a gente tem um Facebook, pra quem acessa o Facebook, tem o Orkut, pra quem acessa o Orkut. Temos o nosso telefone pra contato, que vai ficar a cargo do baterista passar agora pra vocês. Então o telefone pra contato é 9962-1505. Falar com o Diego, o Diego Etz. Tá passando embaixo do visor agora. Beleza, então, pessoal. Queria receber a presença do Libertino aqui, né? Da banda Libertino. Legal, pessoal bacana. Elas 14 saindo fora e voltando, sábado que vem... Libertino. Legal.